E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. Depois de dizer ter certeza que está sendo atacada por fãs de Mirella nas redes sociais por causa de eliminação da funkeira em A Fazenda 2020, já que Oliveira explicou para Mariano o que disse para Stephanie, amiga da funkeira e que também estava na roça ontem, sendo salva ao lado de Mateus. Eu falei para ela, você ficou por mérito seu, até porque as pessoas aqui dentro estavam divididas na torcida. Eu deixei claro que minha torcida era sua e do Teteu. Maria não deixou, Lipe deixou, então as torcidas aqui dentro estavam divididas, explicou a modelo. Ela prosseguiu dizendo, e outra coisa, independente de quem para nós estamos torcendo, quem decide isso é o público e quem decide quem vai ficar é o que decide a sua conduta aqui dentro. Então se você ficou é por mérito seu e pela conduta que você está tendo. Você errou? Errou. Assim como eu e todo mundo. Todos nós já erramos. Erramos, evoluímos. Filosofou. E aí galera, o que você achou da conversa de Mariano e Jaqueline? Vocês gostou que Stephanie não foi eliminada? Comenta aí, se inscreva no canal e deixe o like. E obrigado a vocês que assistem os vídeos do canal Mundo Notícia. Tchau.